Você curte fazer compras em Taipava? Você já conhece a feirinha de Taipava? Então fica comigo nesse vídeo! Oi, oi, oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Mila Machado, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora conhecer um pouquinho da feirinha de Taipava. Ó, pessoal, a entrada tá ali e vamos começar dizendo que o estacionamento é gratuito, tá? Tem bastante vaga, ali tem vaga de idoso, de deficiente. Lá atrás tem até paintball, ó, fizeram um parquinho. E ó, já vou mostrar aqui as redes sociais, ó, da feirinha de Taipava. Ela abre agora, 10 horas, hoje é uma segunda feriado. E aqui, gente, pra quem não conhece, é um ponto de muita gente, a galera do Rio, toda que vem pra região serrana, vem pra cá, vem, porque você acha roupas de todos os estilos. É roupa de cama, é pijama, é roupa de criança, é roupa de ginástica. Tem de tudo um pouco aqui, ó, parte de moto e, ó, horário de funcionamento. Ó, quinta de 10 às 6, funcionamento parcial, sexta, sábado, domingo e feriado de 10 às 7. Bora dar um rolê. Aqui, ó, já tem um restaurante, esse restaurante é bem antigo. Tem almoço, tem várias coisas por ali. E são vários boxes, tá vendo, ó? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, gente, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Eu tô no último corredor. Todos os corredores aqui são identificados por rua, ó. Rua 9, box 331 ou 366. Lá também. Então, se você pegar cartãozinho e tal e não souber aonde foi a loja que você comprou, que você quer, ó, aqui tem provador. É, mas deixa eu terminar de falar, né? Você pode se localizar por essas ruas. E aí vamos às partes interessantes. Provador tem. Algumas lojas tem provador, outras não tem. Se não, aqui atrás tem. Lá na frente eu vou mostrar. Tem mais provadores, porque nem todas as lojas têm cabelo. E aqui atrás, ó, tem várias coisinhas pra lanche. Tem açaí, tem salgado, tá? E aqui são os banheiros. Então, vamos lá, as partes importantes. Vamos dar uma rodada por aqui. Ó. Pastel, tem mesinha pra sentar. Ó, acessórios. E os corredores são extensos, tá vendo? Tá ali o outro cachorrinho. Ó, a Mia tá aqui comigo. É a answer, ó, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.